Bem, eu sou Suyane, sou estudante de sociologia, na estrada de sociologia do UFC. Acho um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Nós lutamos bastante, durante muito tempo, por um processo democrático, como nós estamos hoje. E aí nós temos um grupo que não se sentiu contemplado pelo poder e resolveu dar um golpe nesse poder. E o golpe mais absurdo possível, porque nenhum dos votos, inclusive, era pela pedra das pedras fiscais, era pela família, por Deus. Na verdade, isso é um golpe para devolver à elite branca os privilégios que eles sempre tiveram. E tirar dos pobres o pouco que eles conseguiram nos últimos 12 anos. É para cortar na carne de quem mais precisa esse golpe. Então vamos fora Temer. É importante, digamos, não ao golpe, fora Temer. Em defesa da universidade pública, em defesa das conquistas sociais, por nenhum direito de menos.